A vacinação continua seguindo a todo vapor. Hoje nós temos vacinação de primeiras, segundas doses e doses de reforço para adolescentes e adultos. A vacinação vai acontecer lá no PSF3, na Mangueira, das 17 às 19 horas. Para todos os pacientes que ainda não tomaram a primeira ou a segunda dose e todos os que já tiverem um intervalo de quatro meses da segunda dose já estão aptos a se vacinar com a dose de reforço. E é importante sempre a gente deixar claro essa importância de estar procurando a sua unidade de saúde para tomar a vacina. Sim, está claro para todo mundo que o nosso município está tendo um aumento muito grande de casos, no número de casos e também é nítido que através da vacina, embora a população esteja se contaminando, o número de casos graves tem diminuído muito. Então, é a prova de que a vacina é eficaz, que é importante para a gente e que nós não podemos abrir mão dela. E claro, vale lembrar a gente sempre ressaltar a importância da vacinação em crianças, né? Já que o município começou também essa vacinação. Sim, na semana passada já foram feitas as doses para as crianças com comorbidades. Amanhã nós iniciaremos para todas as crianças a partir de 5 a 11 anos. Então, embora tenham surgido muitas dúvidas, muitos pais estão inseguros, vale a pena confiar na vacina. A vacina é muito importante, o mundo inteiro está usando, tem estudos que comprovam. As chances de efeitos adversos são muito pequenas, são muito raras. Então, a gente vacina as crianças desde que nascem, com BCG, polio, tétano. E é nítido que as vacinas surtiram efeito na população desde que o Programa Nacional de Imunização existe. E, mais uma vez, é hora da gente reforçar essa importância, não abrir mão de vacinar as nossas crianças contra a Covid. O retorno às aulas está próximo, né? Embora elas ainda terão só uma dose, mas já é uma garantia de maior segurança para as nossas crianças. E, Viviane, é importante deixar claro para os pais também que efeitos adversos é normal em qualquer vacina. Sim, existem alguns relatos, porém são muito poucos. Os mais comuns são sintomas bem leves, alguma dorzinha no braço. Isso é muito comum para qualquer tipo de vacina. Efeitos graves, importantes, que têm se falado, são realmente muito raros. Agora, Viviane, mais uma vez é importante deixar clara essa questão de vacinação. Hoje tem vacinação para adulto e adolescente e amanhã para criança? Amanhã para criança. A população está convocada, está convidada, hoje, das 17 às 19 horas, no PSF-3, lá na Mangueira, para adolescentes e adultos, primeira, segunda dose e doses de reforço. É muito importante a gente não abrir mão dessa dose de reforço, né? Ela tem nos deixado mais preparados para enfrentar o coronavírus. E amanhã, aqui no PSF-2, na Vila Morena, todas as crianças de 5 a 11 anos estão atas, estão convocadas a vir tomar a primeira dose da Covid. Eu acho também que é importante deixar claro para a nossa sociedade que aquele pai, né, em relação à vacinação de criança, que tem uma dúvida, pode estar procurando para o profissional que vai estar aplicando a dose. Sim, sim, nós estaremos aqui prontos para receber qualquer questionamento, para orientar qualquer dúvida e trazer maior segurança para esses pais. É muito importante, a gente não pode abrir mão, é um direito das nossas crianças essa vacina.